Notícia quente, reviravolta, será que Felipão pode ser demitido? Você vai entender nesse vídeo, assista até o final. E um desabafo fortíssimo do Lucas Tanaka com relação à diretoria do Atlético, os donos, os 4Rs, enfim, vale a pena você acompanhar e assistir o vídeo até o final, então deixa aquele like agora que ajuda demais o nosso trabalho. Para você que também está chateado, quer cobrança, então curte o vídeo, curte esse vídeo, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Loja do Galo, compre produtos oficiais na Loja do Galo, comprando aí a pré-venda da camisa 3, que ficou lindíssima, você concorre a uma camisa do Jogo das Lendas, autografada pelo Ronaldinho Gaúcho, então não perde tempo, o link está na descrição, compre agora mesmo. E Autotruque, a proteção veicular da massa, você faz a sua proteção no meu Galo Autotruque e ganha uma camisa do Galo, simples assim. Então aproveite agora, não ande com o seu carro desprotegido, faça a sua proteção veicular agora na Autotruque, link na descrição do vídeo. Então bora começar com a notícia e depois eu vou trazer o desabafo, vale muito a pena você acompanhar o que disse o Tanaka. O Juliano Pato, que é repórter, cobre o Atlético, ele trouxe a seguinte informação, conversei há pouco com uma pessoa ligada à diretoria do Galo, ela disse que Felipão já não é unanimidade entre os mandatários do Clube Alvinegro, ou seja, Felipão está realmente aí agora, porque a informação até que eu trouxe ontem, do Henrique Muzi, é que ainda não se cogita demissão. Mas, obviamente, quando você já tem, dos mandatários aí, dos donos do Atlético, se você já tem um ou outro que já não é mais a favor da continuidade, e a gente sabe que tudo é decidido num colegiado, numa votação, também com o presidente e tudo, você já mostra aí que ele já não é uma unanimidade e que a qualquer momento, ou a qualquer resultado ruim que vier, porque essa semana eu não acredito, essa semana realmente não deve acontecer. Mas, ele já não está tão prestigiado assim na diretoria do Atlético, e eu acho que isso, na verdade, é até o disse ontem no vídeo, é até o óbvio. Como que pode um treinador com 28% de aproveitamento, que desde que ele chegou ao Atlético, ele tem um aproveitamento de rebaixado, como é que ele pode ter prestígio? Aliás, como é que pode ele ainda ser mantido no cargo? Para mim, ainda estão demorando muito, e corre o risco sério da gente estrear a Arena MRV, perdendo para o Santos, que ontem ganhou de virada, vem com moral, o vice-artilheiro do campeonato é do Santos, o Marcos Leonardo, a nossa defesa é Maurício Lemos e Gêmeros, um time muito mal treinado, enfim. Então, eu acho que essa notícia eu já fico animado, pelo menos, alguns dos mandatários já não estão satisfeitos, e já pensam talvez até numa mudança de cargo. E aí, nas conversas, pode acabar convencendo quem ainda é a favor da manutenção. Mas, essa semana, a gente ainda deve ter o Felipão comandando o time contra o Santos, até porque veio de duas vitórias no Brasileiro e perdeu para o Vasco. Eu acho que eles ainda vão dar esse crédito e acreditar que o time ainda possa render, possa evoluir, possa reagir contra o time do Santos na Arena. E aí, se o resultado não vier, eu já começo a achar que existe uma possibilidade de finalmente tomarem a decisão mais correta, a decisão mais óbvia possível. Mas está aí a informação. Quero saber o que você acha, né? Quem você acha aí que já é a favor da saída do Felipão? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Eu vou trazer agora um desabafo fortíssimo do Tanaka. Ontem eu já fiz um aqui no vídeo que bombou, viralizou aí, né? Todo mundo acompanhou aqui no YouTube. Agradecer pela audiência. E eu vou trazer hoje o que disse o Tanaka, tá? Mas, antes, deixa aquele like no vídeo. Se você não curtiu ainda, curte o vídeo. Dessa moral, é importantíssimo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E sempre que eu postar um vídeo, você será notificado e vai poder assistir em primeira mão, tá bom? Lembrando que esse vídeo também é um oferecimento de telha do galo. Produto licenciado, né? Pra colecionador. Autografado por Ronaldinho Gaúcho, Hulk e vários ídolos atleticanos. Você vai ter um pedacinho da Arena do Galo na sua casa. Olha que top! São apenas 5 mil exemplares. Quando acabar, não tem como comprar mais. Então, compre agora mesmo, utilizando o código. Hoje tem galo, você ainda ganha 10% de desconto. E pode parcelar em 6 vezes. É tranquilo. Então, compre agora mesmo a telha do galo. Você vai ver que é um produto sensacional. Bom, vamos lá. Então, vamos para o desabafo que disse aí no seu Twitter. O Lucas Tanaka. Tá na tela. Primeiro, né? Ele falou o seguinte. A cobrança tem que ser forte pra cima desses caras também. Venderam o mundo de ilusões. Desmancharam o elenco no decorrer da temporada. Prometeram algo que não cumpriram ao antigo técnico. E trouxeram um técnico aposentado pra servir de escudo pra eles. Apareçam agora. Mas a principal cobrança começa aqui, ó. Felipão é só a ponta do iceberg. O primeiro erro a ser corrigido é a sua saída. É evidente que não deu certo e que não há nenhuma perspectiva de melhora com ele no comando. Só que aí vamos além. E temos que ir além. De discurso populista e genérico, essa rede está cheia. E como está, viu? Aí ele disse. Desde a saída de Cuca, em dezembro de 2021, o Atlético teve Tuco. Cuca, quando voltou. Cudeia e agora Felipão. São quatro técnicos em 20 meses. O que dá uma média de um técnico a cada cinco meses. Fica claro que o problema não se resolverá só com a mudança no comando técnico. E aí ele completa, ó. Como disse, hoje o primeiro erro a ser corrigido é a saída do Felipão. Mas o buraco é mais embaixo. Aliás, quem trouxe o Felipão, que estava aposentado e está servindo de escudo à diretoria, e principalmente aos quatro R's, que são realmente os que mandam no clube, né? E aí ele fala aqui, ó. Amando de quem o elenco foi desmanchado no decorrer da temporada. Quem prometeu mundos e fundos ao CUDE e não cumpriu. O CUDE errou muito em expor tudo. Mas para chegar no estado que chegou, a situação já não estava boa. Como você traz um técnico que já teve problema anteriormente em outro clube, justamente porque não cumpriram com ele o combinado. Se não vai cumprir, não promete, é simples. Ele não bateu na porta aqui pedindo emprego. Foram lá na Argentina buscá-lo para não cumprir o combinado. Quem renovou com Pedrinho, Vargas, essa aí é bizarra, né? O problema não é só técnico. O elenco não era o que pintaram por aí. E no meio da temporada enfraqueceu. O Galo foi um dos únicos a não se reforçar nessa janela. O ano em 2022 acabou em agosto, assim como em 2023. Uma hora o culpado é só o Felipão, depois o Paulinho, né? Depois o Everson, o Troro Otávio. Mas quem realmente manda e dá as cartas não aparece há tempos. Tomam decisões erradas e se escondem atrás de escudos. Mandam seus, entre aspas, garotos de recados amansados virem aqui para fazerem assessoria para eles apontando outros culpados. Apareçam, aí é o final, né? Do que eu disse. Apareçam, admitam que é raro, botem a cara na fase ruim também. E o mais importante, joguem limpo com a torcida, pô. Que a situação é ruim, isso já sabemos há muito tempo. Só não prometam algo e nem criem ilusões ao torcedor. Fica aí um desabafo que estava entalado há muito tempo. Então, esse final aqui, né? Bem impactante e bem forte, realmente, do nosso querido Lucas Tanaka, que cobra bastante, critica bastante e está certo, né? Eu fiz isso aqui também ontem no vídeo que eu postei. Tenho feito bastante, inclusive pessoas da própria diretoria do Atlético não gostaram. Mas, eu acho que é isso, eu sempre disse aqui, o importante é ser justo. Às vezes eu posso ter um momento ou outro, ter exagerado, ter exaltado, enfim. Mas, sempre sendo justo. E são dois anos em que a temporada acaba em agosto, em que, dois anos em que nós não brigamos por nenhum título, né? Copo do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Não brigamos, nem perto disso. Fomos eliminados esse ano, inclusive, nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, não chegamos nem perto de disputar o título. Então, as cobranças, elas são justíssimas. Essa é que é a verdade. E que o que a gente quer é que os mandatários, como disse aí o Tanaka, eles aprendam com os erros e façam a coisa certa. Ninguém está torcendo contra. Ninguém está querendo detonar para destruir, para acabar, nada disso. A gente torce para o Galo. A gente quer o Galo é forte, brigando por títulos, sendo campeão, como foi em 2021, com as mesmas pessoas que foram competentes em 2021, mas que não souberam administrar. É aquela velha história, né? O difícil não é chegar no topo, é se manter no topo. E a gente vê que é verdade. O Atlético chegou no topo em 2021, um ano incrível, mas 22-23 não conseguiu sequer disputar um título. Então, está na hora realmente de repensar muita coisa no Atlético, a forma com que as decisões são tomadas, enfim, muita coisa precisa ser corrigida, repensada, para que o Atlético volte a disputar títulos. Agora, como eu tenho falado também, se demorar demais para tirar o Felipão, aí a briga pela Libertadores esquece. Hoje já não briga. Com o Felipão, do jeito que está, o Atlético não briga por vaga nenhuma da Libertadores. Isso é fato. Se demorar demais, aí que não briga mesmo. Mas, enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aí, deixe nos comentários se você concorda com o Tanaka ou não, o que você pensa. Deixe aquele like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado, estamos juntos. E, claro, você se inscreve no canal, deixe aquele like e assiste o vídeo que está na tela. Por quê? É o vídeo que eu postei ontem. E tem também um desabafo meu, falo uma informação do Henrique Muzzi sobre o Felipão. E faço um desabafo, também falo sobre essa situação do Galo. Um recado para os donos do Galo. Vale a pena você acompanhar, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Boa segunda. E hoje tem debate Galo 21 horas, que é o programa da massa atleticana aqui na internet há mais de 10 anos no ar. Segunda-feira, 21 horas. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.